E aí galera, beleza? Mais um vídeo do canal Matheus Máquinas e Motores Estamos aqui com o motor de uma roçadeira Steel FS220 Uma roçadeira da Steel Chegou pra gente aí pessoal, qual que é o problema dessa máquina galera? Essa máquina pra vocês verem, ela fundiu o motor galera Máquina tem um ano praticamente, nem um ano, e fundiu o motor Mas o que que aconteceu? Olha pra vocês verem Antes de revelar qual foi o motivo, olha, mostrar pra vocês Aqui dentro do motor, nós já desmontamos esse motor Olha a ranhura que fez no pistão Colou os anéis Olha o do outro lado Desse lado foi mais feio Ó Vamos que tá profundo esse risco aqui pessoal Olha lá dentro Ó as fagulhas Metálica né Que desgastou ali do motor e foi lá pra parte de baixo Olha Desculpa pessoal Olha pra vocês verem lá dentro Então já era, vai ter que fazer o motor aqui Aqui que a gente vai trocar conforme essas fagulhas aqui pessoal Caiu lá para o rolamento, a gente não vai aproveitar o rolamento Vai trocar o rolamento, retentor, virabrequi não danificou Mas a gente vai trocar os rolamentos também Então trocar o rolamento, retentor, jogo de junta e o cilindro, o kit completo Cilindro com pistão Mas o que aconteceu aqui Olha pra vocês verem O que que tem aqui Olha o que tava dentro da máquina Gasolina pura pessoal Sem óleo Funcionário Do nosso cliente esqueceu de colocar o óleo E trabalhou sem óleo Aí acontece isso aí né pessoal Aí vai fundir mesmo Mas ele já chegou aqui falando que a máquina não funcionava O caseiro dele falou que provavelmente poderia ser quebrador Só que quando eu dei partida aqui Eu já senti o motor sem compressão A hora que nós abrimos o escapamento E já verificamos isso aí ó Tá vendo Aí já retirei o quebrador Aí a hora que nós diagnosticou aí Que teve Que afetou muito mais né E eu já tinha tirado a gasolina Já tinha falado Essa gasolina já tá sem óleo Sem nada de óleo Aí tudo esse processo Nós chegamos a desmontar o motor E verificamos tudo isso Também olha pra você ver como que tá seco Lá dentro do escapamento Dentro do escapamento Qualquer motor desse tempo tem que tá úmido Tem que tá úmido de óleo Motor tem que tá úmido Olha como tá seco Sem nada de óleo Então resumindo pessoal Esse motor já era menos de um ano E já fundiu o motor Por falta de cuidado aí Na hora de Fazer a mistura gasolina com óleo Tô mostrando pra vocês ver Pra vocês ver Olha a situação que ficou esse motor Então toma cuidado aí Na hora da mistura né galera Se não acontece O que aconteceu aqui O que a gente fala que fundiu Quando uma peça No caso aqui O pistão Ele vai ter um fundimento No cilindro Entendeu Porque o óleo que vai na gasolina Ele serve pra lubrificar Pra refrigerar Então além de lubrificação Ele também refrigera o motor Então aqui no caso Foi gasolina pura Sem nenhum óleo Pra lubrificação Então o motor trabalhou seco Literalmente seco Sem nem vestido de lubrificação Então quando o motor Chega no caso aqui De fundir Primeira coisa que vai acontecendo No motor Vai aumentando o atrito O atrito do pistão No cilindro Começa a aumentar o atrito Devido a falta de óleo Depois que começou a aumentar o atrito Vai começar a aumentar O aquecimento do motor Depois que começar A aumentar o aquecimento Aí chega nesse ponto aqui Chega nesse ponto de O pistão fundir No cilindro Devido Devido a Super a rotação O alto aquecimento E a falta de lubrificação Então isso vai acabar Acontecer que nem aconteceu aqui Beleza? Depois o cliente Ele já Aprovou Nós vamos estar aí Efetuando A desmontagem Desse motor Mas mostrando pra vocês E tomar cuidado também Na hora da mistura Infelizmente a máquina Um pouco usada Mostrar pra vocês aqui Vamos provar Estamos aqui no processo De limpeza Olha pra você ver 2018 2018 Tá marcando aqui Mas essa máquina Foi comprada No começo de 2019 Então aí Deve ter uns Oito meses Mais ou menos Oito A nove meses Vê que Carcaça Tá bem Nova ainda Só tem que Efetuar a limpeza Então é isso galera Mais um vídeo aí De Informações pra vocês aí Tomar cuidado Na hora Dá um vacilo Pequeno Mas aconteceu É isso Somente um tanque Basta pro motor Fundir Nem precisa Nenhum tanque Trabalhar aí Poucos minutos O motor já chega Acontecer isso Beleza galera Se estiver gostando Do nosso canal Não se esqueça De deixar o seu like Nesse vídeo Não se esqueça De se inscrever Não se esqueça De inscrever No nosso canal E ativar o sininho Não esqueça De estar ativando O sininho Pra estar recebendo Notificações Do nosso vídeo Então se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like Compartilha aí Nas suas redes sociais E até o próximo vídeo Galera Valeu Deus abençoe A vida de vocês Mateus Máquinas E motores Qualidade E confiança É aqui